Na quarta reportagem especial sobre a situação das entidades aqui em Três Lagoas, hoje nós vamos destacar o trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que enfrenta uma dura realidade. Sem nenhum apoio do poder público, a entidade se mantém graças a eventos e doações da comunidade. Vamos acompanhar uma reportagem que eu preparei, mostrando a situação da Rede Feminina de Combate ao Câncer. A história de Andréia Rodrigues da Silva é um exemplo do impacto positivo que a Rede Feminina de Combate ao Câncer tem na vida de muitas mulheres. A Andréia descobriu em 2022 que estava com câncer e desde então frequenta a rede em busca de apoio e acolhimento. A gente tem um apoio, um acolhimento, tem a cesta feliz, fora as outras coisas, acompanhamento psicológico, tudo, para mim foi muito importante. Eu já finalizei, fiz cirurgia, tudo, mas a gente fica em remissão, aí tem acompanhamento de exames, né? E a Rede também dá esse suporte. No meu caso, eu não tenho condução, eles me levam no hospital, me dá essa força. A Rede Feminina é um exemplo de como o apoio emocional e prático pode transformar a experiência de quem luta contra o câncer. Ao proporcionar um ambiente acolhedor e cheio de empatia, a rede se torna mais do que um espaço de tratamento. É um refúgio de solidariedade para as pessoas que precisam. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas desempenha um papel muito importante, não só na parte de prevenção, mas também durante o tratamento das pacientes com câncer. É aqui que elas encontram o apoio para conseguir enfrentar esse período tão doloroso durante esse processo. A assistente social da Rede Feminina, Uli Cristina Garcia, ressalta a importância do apoio emocional durante o tratamento de pacientes oncológicos. A principal dificuldade de qualquer pessoa cometida por ela vai ser a questão emocional. Então, a demanda de espera, de não saber, às vezes a demora de um resultado de um exame, um paciente que fica instável, toda a questão emocional por conta da notícia vai ser a parte mais difícil. Então, quando o paciente chega aqui para mim, ele chega extremamente desestruturado emocionalmente. E aqui, o nosso primeiro passo é acalmá-lo. Então, independente da orientação, do caminho, da necessidade, seja necessidade econômica, seja uma necessidade emocional, psicológica, o primeiro passo aqui recebendo esse paciente é acalmá-lo. O trabalho da Rede vai além de ajuda e auxílio no atendimento clínico. Contribui em amenizar os problemas emocionais e sociais dos pacientes, oferecendo suporte em um momento de extrema vulnerabilidade. Apesar da importância desse atendimento, a Rede Feminina de Combate ao Câncer enfrenta uma dura realidade. Sem nenhum apoio do poder público, a entidade se mantém, graças a eventos e doações da comunidade. Lourdes Palhares é presidente da instituição e conta que a rede atende entre 130 a 150 pacientes por mês. Mas a luta para manter esse trabalho é constante. A principal renda da entidade é o leilão beneficente. Mas além de recursos financeiros, a rede necessita também de ajuda voluntária. Essa é a nossa necessidade. Quem está ouvindo, nós estamos precisando de voluntária, aquela voluntária ou voluntário que vem para trabalhar com amor, porque não tem remuneração. Nós não somos remuneradas. E que não vai escolher o que quer fazer, não. É o que precisa. Porque nós temos que fazer evento para ter recursos, porque nós não temos um real de recurso público. Isso faz muita falta, porque é um trabalho que a rede faz por amor. Que o poder público, se a gente tivesse ajuda, seria menos corrido para nós, porque a gente corre muito atrás de parceiros. A entidade já buscou apoio em diferentes esferas do governo, mas enfrenta constantemente barreiras burocráticas, segundo a presidente. Nós já tivemos em busca de tudo. De federal a municipal. Sempre tem alguma coisa que não pode atender a rede. Às vezes, ah, porque não é cadastrado em tal órgão. Nós, por exemplo, nós somos assistência, nós não somos saúde. Então, às vezes, fala que não há prova, o que a gente pede, porque nós não temos cadastro na saúde. Nós não podemos cadastrar na saúde. Nós não podemos dar receita, nós não podemos fazer consulta e nem medicar. Nós somos assistência. E na assistência, nós somos cadastrados, sim. Nós temos toda a documentação da rede em dia, mas não temos ajuda de poder público. Espero que eles tenham consciência e passem a ajudar. Não só a rede, viu? Porque eu conheço as outras entidades. Todas passam pelo mesmo problema financeiro, financeiro e humano, como a rede. Com um custo mensal de cerca de 20 mil reais para manter as operações cobrindo despesas com funcionários, água, energia, combustível e transporte dos pacientes, a rede feminina depende de eventos e doações que não são suficientes a longo prazo. Atualmente, a rede conta com cerca de 21 voluntários, mas esse número ainda está aquendo o necessário para manter o funcionamento pleno das atividades. O trabalho incansável de Lourdes Palhares e das voluntárias tem sido um diferencial para a sobrevivência da rede. Em seu terceiro mandato, ela reestruturou a organização e conseguiu aumentar gradualmente o número de voluntárias, ainda que o processo seja lento. Todas as voluntárias trabalham, você sabe que eu trabalho, mas a gente sempre tem um tempo para dedicar, porque se quem trabalha não fizer esse trabalho que a gente faz, seria o quê? Fechar uma entidade dessa? Eu acho que eu não consigo ver a rede fechada, como eu não consigo ver uma PAI, esse caso que está acontecendo dos que precisam de ser lá, e assim é a rede. Não tem mesmo ajuda de poder público. Se alguém do poder público estiver ouvindo, acho bom, por quê? Porque aí eles vão, talvez, procurar para nos ajudar. Recentemente, a instituição solicitou à prefeitura um motorista para ajudar no transporte dos pacientes, mas o pedido foi negado, o que gerou frustração entre os voluntários. Há poucos meses, fizemos um ofício, a rede fez um ofício, pedindo a cedência de um motorista, e eles responderam via ofício também, que não tinha motorista disponível para ceder para a rede. Eu achei muito pouca coisa para ser negado. Mesmo sem ajuda do poder público, a rede não deixa de atender os pacientes. Sem recursos para manter o motorista, a entidade tem pago o Uber para fazer o transporte dos pacientes. Na sexta-feira passada, a assistente social nosso aqui, a Uli, precisou de dois Ubers, porque uma rota, outra rota. Nós temos diversos pacientes lá nos prédinhos, que a gente fala, perto do cemitério. Temos lá para cima do objetivo, em todos os pontos da cidade. E a gente não deixa de buscá-las, ou buscá-los, para esses projetos, terapêuticos, que eu acho que o melhor projeto, a melhor terapia, é o trabalho. E o tempo está aprendendo. E o tempo não deixa muito. E aí o tempo não deixa de se poder verodos